Confira agora mais dicas da Flórida, da região de St. Pete e Clearwater, matérias exclusivas. Essa é uma região perfeita para praticar esportes aquáticos, como windsurf, parasailing, mergulho. Mas para quem gosta apenas de curtir o clima de praia, a região é perfeita e opções não faltam. Essa daqui é a Praia Pier 60, uma das mais procuradas pelo turista. Para os mais aventureiros, alugar um jet ski é a melhor opção para unir praia e muita emoção. O turista recebe as orientações sobre como pilotar e fica livre para fazer as manobras mais radicais. Além do jet ski, é possível escolher entre parasailing, caiaque, paddle, barcos de pesca e temáticos. Os barcos temáticos oferecem diferentes serviços, com muita música, diversão e até parada para mergulho. Aqui você pode escolher entre um barco de piratas, golfinhos e muito mais. O hotel Pier 60 possui localização privilegiada, apartamentos com varanda, bar, restaurante e academia, a poucos metros da praia. A cobertura do hotel é bastante concorrida para admirar o pôr do sol. É preciso chegar antes para garantir lugar. E o nosso passeio pela região de St. Petersburg e Clearwater continua. Nós chegamos agora ao Museu do Chihuly. Ele é um artista americano que faz coisas incríveis com vidro. Para você que gosta de arte, cultura e muita curiosidade, vem com a gente. Chihuly ficou conhecido por ser o criador do movimento Estúdio Glass, que defende o uso do vidro como meio artístico. A proximidade com suas obras nos remete a um mundo mágico. A maioria de suas esculturas são feitas por encomenda para hotéis, cassinos e espaços públicos. As obras de Chihuly já foram apreciadas por mais de 10 milhões de pessoas. E assim, ele se tornou um dos artistas mais populares nos dias de hoje. Entre as obras estão lustres gigantescos, animais, flores e objetos de decoração. Tudo com muita cor e movimento. O Museu Chihuly é o primeiro local criado para exibir os trabalhos do artista famoso mundialmente por suas criações em vidro. A cada dia, abrimos os céus das Américas a um novo mundo de possibilidades, permitindo que você voe um dos mais altos índices de pontualidade do mundo, conectamos as Américas através do Panamá a mais destinos com mais frequências e horários mais convenientes, como só uma companhia aérea de classe mundial pode oferecer. Conectados, tudo é possível. Conectados, tudo é possível. Copa Airlines. A Star Alliance Member. A Boca Arde A pele salga O olhar eterniza O peito Batuca E a alma Sente Salvador é uma festa para os sentidos. Venha ouvir os sons, provar os sabores e sentir os cheiros dessa cidade surpreendentemente diferente. Salvador, você sente que é diferente. I heard you calling from the start A river runs through both our hearts A thousand shades of something new I cannot wait to play for you Land of Dreams, Land of Dreams Come and find your land of dreams Going from the stops Home M surgery M surgery M surgery M surgery M surgery MUL T bead M surgery